Os melhores peripéricos pra deixar o teu setup monstrão você só encontra na Gandias, link na descrição e usa o meu cupom de desconto também. Rapaziadinha, bem 10 vilgax ataque, nossa série continua aqui e antes de mais nada é claro, eu gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram maravilhosos comentários no primeiro episódio, né? Muitos de vocês se divertindo com a minha burrice, com a minha ignorância e com a minha falta de massa cefálica também, vocês são maravilhosos, tá? Muito obrigado. Like é importante, tá? Se inscreva no Keniel e atendendo a milhares de pedidos eu farei um esforcinho para usar os outros aliens que tem aqui nesse jogo também. E veja só, acabei de cometer uma burrice aguda aqui, né? Enfim, isso vai ser muito normal nessa série, vai acontecer demais, tá? Então, já se acostume logo de uma vez. E eu tentei dar uma melhoradinha aqui na resolução do jogo, coloquei 3x aqui. Esse simulador aqui, o Xenia, vai sair vídeo no canal ainda essa semana, ele é um pouquinho chatinho de tu configurar, de tu querer fazer upscale, essas coisas, porque esse simulador, ele não tem menu, digamos assim. Ele não tem, tipo assim, uma tela onde tu muda as paradas, saca? Tipo assim, que nem o PCSX2, ele vai lá, coloca 2x, 3x e por aí vai, muda de Vulcan para OpenGL. Não, esse simulador aqui é mais chatinho, ele não tem essas coisas, tu tem meio que... Sim, tu tem meio que abrir um bloco de notas e fazer uns códigos, umas paradas assim bem faia. Bom, vocês me falaram também para eu tentar fazer uns combos diferentes, né? Ir no menu e olhar aqui os combos, ó, você vê aqui, ó. Ó, ó, aí, ó, aí, ó, triângulo, triângulo RT, é... Vocês são muito chatos, rapaziada. Eles estão querendo que eu jogue o negócio direitinho, aí eu... Eu já não sou muito fã disso aí, não. Acho que eu tenho que... Será que se eu eliminar os caras tudinho dá certo? Ou eu tenho que fazer alguma coisa a mais? Olha só, da hora esse combo aí mesmo. Bem que vocês disseram, né, para eu fazer os combos diferentes. Vocês estavam certos. Vale a pena fazer combos diferentes mesmo. Eu acho que eu tenho que quebrar aqui alguma coisa, na verdade, né? Espera aí. Deixa eu ver. Eu acho que tem que usar o Edormossauro aqui. Tem que quebrar aqui alguma coisa. Acho que é isso, né? Não? Isso aqui não? Deixa eu ver. Tem que quebrar aqui alguma coisa, velho. Ih, sim, eu sofro em jogo de criança mesmo. Bora, me dê trabalho, né? Quebrar aqui esses bagulhos. Mas acho que eu tenho que fazer alguma coisa para esse choquinho parar ali, né? O jogo, a gameplay mal começou, eu já estou burriando de novo, né? Ah, está aqui, ó. A grade saiu. Agora é só quebrar o bagulho aqui, ó. GG. Aí eu vou para lá agora, está vendo? Não era difícil. O negócio é que esse spawn em frente de inimigo aqui é badaras, né? Eu já tenho um negócio para fazer upgrade ali, ó. Está cheia a barrinha ali amarela. Esse cara está no jogo seguinte também, né? Então a gente já sabe que ele vai se safar aqui também. Beleza, vamos usar esse alien aqui. Aí, tem isso aqui também lá no outro jogo, né? Eita. Nossa, velho. Esse cara arranca muito HP, velho. Mano, não deu nem tempo de eu... De eu me sair, velho. Espera aí. Olha o bug gráfico aí, ó. Talvez eu tenha colocado 3x no emulador. Não foi uma boa ideia, né? Eita, como ele pina. Barra de HP minúscula lá dele, hein? Poxa, mas já foi. Porra. Vilão bucha demais, mano. Oh, meu Deus. É o maior inimigo do Ben 10. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Oh, meu Deus do céu. Cadê a minha thumb? Mano, eu queria que tivesse... Eu queria que caísse esse negócio da tela, velho. Como é que eu vou fazer uma thumb decente com isso aqui? Aí, ó. Já fiz uma thumb decente. Pronto, eu peguei o frame da thumb. Pronto, eu peguei o frame da thumb. Pra mim é o que importa. Foda-se se eu morria. Eu tava em busca do frame da thumb. Ah, tem que matar o cara tudo de novo, velho. Mó pai. Que os bug gráfico aí do nada, mano. Com licença, meu chapa. Eita. Arrancou o HPzinho bom até, né? Ei, peraí, peraí. Senão eu vou acabar falecendo aqui. Peraí. Mano, o bicho é tryhard, né? Se sai e pega, arranca o HP da preula. Nossa. Mano, pior que as bossfighter aqui são difíceis aí mesmo, né? Peraí. Peraí. Mano, não dá pra defender não, né? Ah, mano. Não, 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 não. Ô, jo... Ô, jogar pra fora do mapa, isso aqui é tática de Dark Souls, é, mano? Peraí, mano. O armoçado é muito lento, velho. Acho que eu vou pegar o fogo fato aqui. Mano, que difícil, velho. Mano, deixa eu pegar o HP aqui, peraí. Ai, sai fora. Mano, que bicho chato, velho. Mó pai, o bicho desse tamanho é forte. E rápido. Ó, mano. Mano, meus ataques mal tiraram o HP do bicho, velho. Que feio. Ah, não, tá pior. Olha só, tá tirando o HPzinho, ó. Ah, dano de fogo. Aqui é que tem Pokémon, pô. Ele tá pegando fogo. Ele tá burning, tá ligado? BNR. Burning. Ô, burro. Aí, ó. É super efetivo, cara. É super efetivo aqui, ó. Super efetivo, ó. Tome. GG, achei fácil. É... Mó toscão, mano, é. Ah, mano, esses bugs aí de sombra é paia, velho. Ah, e simbora, vai. Acho que vou colocar o jogo em 2x a próxima vez, pra ver se buga menos, né. É, ele tá bem maior aqui do que durante a luta, né. Top 10 cutscenes de bosses sendo derrotados. Mano, o cara tá literalmente atacando com todos os aliens dele e um copo de milkshake gigante. Temos 3 refills para você, Japan! Mano, que isso, velho! Mano, que isso, velho! Você quer um golpe ou dois! Ah! Ah! Isso foi nojento. Isso, isso é muito nojento. Tenha um... cão... Tenha um... O que está acontecendo com a Omnitrix? Asmuth, você criou a Omnitrix. Você deixou de abrir? Não, você fez! Quantas vezes eu não tenho tempo para ver cutscenes que não estão legendadas em BR, né? A gente tem que fazer um curso de inglês aí, rapaziada. Ei, mano, diabos, isso aí... Ou, na moral, esses gráficos agora eu fiquei triste, velho, ó. Agora eu fiquei triste. Eu acho que eu tenho que dar uma arrumadinha e colocar em 2x aí. Que jogo de navinha? O que é isso aqui? Ah, é para eu quebrar os asteroides, né? Ah, mas que paia, velho. O negócio aí está tudo estourado, ó. Até parece que na minha série tem Kaichi 2. Seus Besson não tinha mexido lá, não. Eu tinha deixado em 1x mesmo. Agora eu fiquei triste. Mas o resto do jogo está bonito, assim. Não está com serrilhado. Porque eu abri o emulador para gravar hoje, mas ele estava cheio de serrilhado, mano. Muito serrilhado mesmo. Isso aqui é o quê? É um campo de força, é? É, é um campo de força. Deve ser um campo de força, né? Só que gasta mana. Eu abri o emulador hoje, mas ele estava gravar e estava com muito serrilhado. Aí eu fui lá nas configurações e coloquei 3x, mas... Não sei se é por conta disso, né? Ativar aqui os nossos escudos. Ó, se eu segurar o quadrado, ele dá um tiro mais forte, ó. Legal. Nossa, a estrela está toda fudida, velho. Mano, tem um Saturno ali no canto, velho. Mal dado a ver. Skip level. Eu estava me divertindo e tinha ali um botão para pular a fase. Aí depois que vocês me enchem o saco nos comentários... E alaburro, jegue, acéfalo, cego dos olhos... Aí eu acho ruim, né? Porra. Mas estava divertido. Eu adoro jogo de navinha. Não é nem meme, não. Não, tipo, legal que está tudo bonito, está tudo gráfico ok. Aí só a minha nave, que é um glitch de Pokémon. Ah, lamentável. Mas muito bem, cutscene agora. Ô, não fiquem me zoando de burro aí não, rapaziada. Eu sou especial, cara. Eu... Pior que não tem nem como eu me defender, né, velho? Não tem nem como... Tipo assim, não tem nem como se defender, velho. O meu bicho é muito burro, cara. Que loucura, mano. Que... Que... Que coisa absurda, mano. Paiar, paiar, paiar. É, eu vim no puteiro do... 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 Tenha... Gente, olhem! Um bicho, ele está subindo! Vai��니 que não vai se leg сдular com rápido! Que coisa absurda... Deve se adiantar com como erra mais, velho. Cara, não vai terem a sua falta de terra. Dava, parece um ar morrer com um burro do brinco... Com um inimigo símbolo eu sei. Plateira, sei lá na frente, tô action vezes elesemonnedas lembraram. Ah, não vai terem que de querer levar, o inimigo foi enchente de lá. Que saudade, bala de canhão Meus alias preferidos da vida É, parece que todos os alias tu pode fazer Superball Peraí, álcool, combos desbloqueados Cara, eu vou para o bala de canhão Deixa eu ver aqui Ah, mas tipo assim, tu não escolhe um combo Ele faz o up automaticamente Tipo assim, esse jab que faz É para aumentar o ataque, defesa ou o que? Ih, ó, tem um choquinho que vai Que vai até chegar lá, né? Interessante Vamos ver aqui Pela lógica, como é um choque elétrico Ele deveria pegar a barra inteira, né? Já que a barra é de ferro, até onde eu sei Uma grande tempestade elétrica Ó, o Mamaku Aqui, eu tenho que usar o fogo O fogo fato, vamos lá É, explodiu só o que sabe aí Onde está minha carona? Ah! Hitkill, né? Hitkill, né? Ah, joga muito Aproveita e já dropa aí, né? Não sei por que eu parei ali, né? Nem era necessário Poxa, eu estou comendo os aliens agora? Só agora que eu percebi Mano, só agora que eu percebi Que eu estou comendo os aliens Eu lembro do episódio de Ben 10 clássico Que tem o besta evoluído, né? Tem uns criaturas que nem o besta evoluído Vai ter HP pra porra, mano Eita, belo combo É um combo bastante potente, devo dizer Carri de novo Ah, esses bug gráficos aí, mano É badara demais, velho Eita, porra A cobra do Orochimaru São várias cobras do Orochimaru São cobras com quatro olhos, inclusive Eita, bicho Ai, ai, ai O que eu vou fazer? Ah, eu tenho que usar o fogo fato, né? Jogar foguinho na boca das bichas Bora Erraram Abra a boquinha Ah, eu estou pinando Bora a minha boquinha aí Tava com a boca cheia de um bicho raio verde aí, nojento E aí, minha consagrada Aí é foda, mano Aí, ó Perceba Próxima Ali, ó Ah, muito longe Oxi Ah, eu também fico demorando, né? É foda Tenho que chegar perto Eu queria que a câmera ficasse parada A gente vai ficar tentando se mexer Bora, câmera Fica quietinha aí Eu tenho certeza que deve ter outro jeito de eu atingir elas Também, né? Mas vamos fazer assim mesmo, vai É demorado, mas dá certo Aí, ó Eliminei uma ali, ó Foi de F A pobrezinha ali A coitada da cobrinha Falta só mais essa Bora, minha chapa Nossa, como pina, velho Aí, ó GG Ó, e a demora Ah, bem que podia dar dano assim também Só dar dano quando tá com a boca de gás aí, ó Dito isso, eu gosto das HUDs de HP dos bosses desse joguinho aqui, ó São bem simplonas, padronzeira Mas eu gosto, eu gosto Muito bem, agora é só usar a bala de canhão aqui E eu realto me incomodando demais com esses... Com esses bugs gráficos aqui, viu? De verdade Aí, upgrade de... De HP, né? Tamo junto, valeu é nóis Nossa, quase que eu caio aqui no ácido, velho Eu voltei, na verdade, né? Burro Acho que é porque é por aqui, na verdade Eu suponho É, eu estava certo Porra, tem que ficar usando mamar com a aranha o tempo todo Fogo fato também, sem pendurar aqui Não sem pendura, não Pela lógica, deixa eu ver No jogo seguinte, ele sem pendura nas coisas É mais aqui, não Porque ele sem pendura, né? Hora de velejar, amigos Upgrade Upgrade Um minitrix aqui, ó Valeu, valeu, valeu Ah, meu Deus Raios de la... Raios de lasers Que podegas é isso aqui? Não explode, não, né? Mano, achei que isso aqui é pra explodir, velho Pô, que pai, hein? Bora lá, bala de canhão Show you motivation Gasto um minitrix da bodega Mas... É efetivo Eu fico apertando R2 e bolinha por conta do jogo anterior Sendo que aqui é só apertar R2 mesmo Ué Oxi Um jogo safado Hum Tá, aí, aí Aconteceu alguma coisa aqui Ah, ser burro é triste Como é que eu vou quebrar isso aqui? Acho que é com a normossauro, né? Se pá Deixa eu ver A gente tem que ficar feliz por mim, rapaziada Tava jogando isso aqui pela primeira vez na vida E tá, tipo Vendo como é que tudo funciona agora O jogo é engraçado Porque é tipo assim Olha só onde é que eu tô Tecnicamente eu tô na frente desse negócio Então Por que que não funciona? Ai, deu certo aí, ó GG Era lá por trás do negócio Vamos lá, meus amigos Que o negócio aqui tá ficando bom Tá ficando divertido Raio lasers Quem diria que as habilidades do bem Como humano Seria útil pra alguma coisa Não é mesmo? Cara, é um cenário que eu tô gostando bastante Isso aqui, viu? O negócio assim Meio verde Assim meio Meio neon, tá ligado? O negócio assim Forte na tela É interessante Eu acho que eu tenho que mamar com a aranha ali, né Se pá Deixa eu ver Será, mano? Nossa, é isso mesmo Quase que eu ia de comes e bebes ali Quase Meu Deus Eu tô cheio de bug gráfico aqui Isso é tão triste Onde está o bala de canhão? Tá meu chapa Quase não chega Muito bem, amigos Então eu creio que Basicamente seja isso Esse foi o app de hoje Sempre que aparece o save na tela Eu acho que tá salvando Pela lógica é essa Vejo os senhores no próximo episódio Muito obrigado Valeu é nóis E Falou Vão devagar Vão devagar ágVais T association Sol 42 Vão devagar Vão devagar Vão devagar